E eu estou recebendo ele já, peraí que eu vou dar uma boa noite para o meu convidado primeiro, né? Tudo bem, Todd? Boa noite, tudo bem, Vanessa? É um prazer estar aqui com você. Obrigada, é um prazer meu receber você, companheiro de profissão, né? Pois é, então, eu adoro. A verdade é que eu gosto mais de entrevistar do que ser entrevistado. A gente treme na base, né? Quando a gente é entrevistado, a gente nunca sabe o que vem. O que vem, né? Mas, de qualquer forma, eu estou muito satisfeito. A YS TV sempre me recebe muito bem. O Igor, o Júnior são meus amigos. Não é? E acredito que muita gente agora, nesse momento, está assistindo aqui pela internet. E você, como sempre, líder de audiência. E eu tenho certeza, eu vinha conversando, inclusive, com o Sr. Antônio e dizendo que é a força que está a internet, não é? É verdade. Muita gente está mais na frente da internet do que da televisão. É verdade. Eu adoro televisão e estou ficando mais na frente da internet. Impressionante. É pela facilidade. A gente trabalha o dia todo com o computador, né? Verdade, verdade. Todd, vamos falar um pouco da tua carreira, vamos falar um pouco da tua vida, vamos relembrar algumas coisas. Quantos minutos nós temos? A gente tem vários. Dá para a gente conversar um pouquinho. É muito longo. Dá para a gente tricotar um pouquinho. Todd, hoje, nesse dia de hoje, exatamente, hoje eu estou completando 50 programas. É uma data especial. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Eu sei que você tem muito mais história do que eu para contar. Você tem mais de 300 programas inéditos aí. É, 350 programas produzidos inéditos. Pois é. Já entrevistou grandes dos artistas, celebridades nacionais, internacionais também. Muita gente. Quem foi a melhor entrevista que mais marcou, seja por um motivo ou seja por outro? Fala para a gente. Eu acho que cada entrevista é muito particular. O interessante é quando você encontra o seu ídolo, você tem o seu ídolo e você acaba entrevistando. Então, você tem que manter ali a sua pose de jornalista, de apresentador, enfim. Mas uma das que mais marcou para mim foi, você fala em termos de artistas? É, em termos de artista. De repente, pela receptividade. Eu tive uma amizade muito interessante com a Ivete Sangalo. Tive, não tenho. Acabou tendo um relacionamento bacana. A Ivete, a Cláudia Leite, que está aí dia 16, chegando aqui em Brasília. A Cláudia Leite, eu lembro que um rapaz chegou para mim e falou assim, olha, Todd, vai ter uma banda chegando em Brasília chamada Babá do Novo. Eu falei, o que é isso? Ele mostrou o CD. Eu falei, ah, mas essa é mais uma banda, não vai estourar tanto. E aí eu paguei a língua. Depois, a Cláudia Leite veio, arrebentou e está aí até hoje fazendo o maior sucesso. Se consolidando cada vez mais. E eu fiz um vídeo. Na primeira, me encarei que ela esteve em Brasília. Poucas pessoas ali curtindo a Cláudia Leite. E eu fiz a entrevista com ela. Ela sempre lembra. Ela fala, Todd, você foi o primeiro que me entrevistou aqui em Brasília, que me deu moral. E hoje ela está aí. Que bom que ela é grata, né? Ela é grata, né? Ela é grata, né? Então, a Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Zezé de Camargo, Luciano, Chico Anísio, Paralama do Sucesso, enfim, tanta gente que eu já entrevistei. Muita história boa, né? E o mais interessante, Vanessa, é que, assim, às vezes as pessoas estudam a vida do entrevistado. E eu preferi nunca, assim, eu, como eu era fã, então, e sou fã de alguns hoje, até hoje, que você perde esse lado fã e acaba virando amigo, né? Claro. E eu, assim, falei, não, as minhas perguntas, com certeza, são as perguntas dos meus telespectadores. E deu certo. Então, assim, eu nunca me preparava para, estudava para perguntar. Eu perguntava na hora. Eu não dava na hora. Interessante, deu certo. Você deixava a curiosidade e a emoção fluir, né? Eu acredito que fica mais dinâmico, né? Fica mais dinâmico. Então, as entrevistas fluíram e todas elas, graças a Deus, depois, no início, você sabe que é muito difícil. E aí, a gente começa a falar, ó, eu quero marcar para entrevistar fulano de tal, vai estar aqui em Brasília. E, no início, os produtores falavam, não, não, a agenda está lotada, não vai dar para entrevistar. Quando eu percebi que os artistas estavam vindo e pedindo para dar entrevista, aí eu percebi que realmente... Aí a cena muda de figura, né? Aí eu percebi que realmente eles estavam começando a reconhecer o meu trabalho. Isso é muito bom. E me empolgou, e até hoje, oito anos na TV. E isso é o melhor, é o que a gente busca sempre, né? Na verdade, é esse reconhecimento das pessoas como profissional. E ter esse aprocho, essa aproximação com as pessoas é muito bom, né? Isso... É, esse lado do fã com o ídolo, que a gente registrava muito, eu percebia muitas emoções ali. Às vezes, ídolos que não recebiam os fãs e os fãs que saiam muito decepcionados. Então, enfim, eu acho que... É uma frustração. É, a gente que está na televisão, a gente que está gravando e está registrando isso, quem enxerga lá o telespectador, que vê tudo prontinho, ele não sabe o que foi os bastidores. Os bastidores. Os bastidores é que é complicado. É verdade. Então, realmente, tem artista que se acha um Deus, tem artista que é muito complicado de lidar, mas a gente ainda assim conseguiu entrevistar alguns. E ainda fazer render a pauta, né? Tem esse desafio. E eu falo para você, Bonissa, se a gente mostrasse tudo na televisão, aquilo que a gente vê nos bastidores, infelizmente não pode. Mas a televisão é bom porque a gente tem que preservar um pouco dessa coisa mágica, assim, né? A gente tem que passar o lado positivo, né? Não que a gente está enganando o ludibrião das pessoas, mas acho que a gente pode passar o lado positivo. Concordo com você. E deixar que cada um tire as suas próprias conclusões, né? Verdade. Você tem que manter a magia da televisão, assim como a magia do rádio também. Você está certíssimo? Você tem um trabalho legal no rádio, você tem uma veia forte com o rádio também, né, Todd? Eu adoro. As pessoas perguntam, Todd, você gosta mais da TV ou mais do rádio? Te juro, não sei responder. Fica pé a pele. É uma pergunta que eu não sei responder, é pau a pau mesmo. É mesmo? Televisão. Televisão e rádio, eu tenho paixão. Hoje eu estou na radioatividade, estou na rádio Jovem Pan também e agora acabo de assinar contrato com a RedeTV. Pois é, falando nessa questão de acabar de assinar contrato com a RedeTV, eu sei que é uma notícia super quente, acho que até exclusiva, você só anunciou no seu Twitter. E a gente está passando aqui hoje ao vivo no Box. Me fala, foi difícil assim fazer essa escolha? Porque você está na Band há um tempo, tem uma audiência consolidada. Você sabe que a gente acaba criando um vínculo muito grande com os profissionais e a gente tem uma certa amizade. Quando eu fiquei na Record durante cinco anos, quatro anos, e fiquei mais quase quatro anos com a Band e agora estou indo para a RedeTV. Então as pessoas falam, poxa Todd, mas você já está passando por todas as emissoras. Eu acho interessante isso, porque eu deixo portas abertas. Eu não saio por nenhum outro motivo, eu saio porque o horário, as oportunidades, os patrocinadores envolventes. Então acho que vale a pena a gente mudar e sempre arriscar. E a RedeTV hoje é uma rede que cresce muito na cidade. Ela tem a transmissão digital. São todas 100% em HD. A recepção dela, exatamente, está muito bem. Eu fiz uma pesquisa antes para saber onde estava chegando. Não que a Band esteja com sinal ruim, muito pelo contrário, vai estrear agora o digital. Claro, mas você tem que saber para onde você vai migrar, não é? Exatamente, mas eu acho que era a melhor opção. Até porque eu só posso ficar na televisão até o dia, se não me engano, 30 de julho. Esse é um assunto que a gente vai conversar agora. Por que a Igreja do Pós-Carnal na televisão seja 30 de junho ou julho? Julho, julho. De julho, porque o Todd vai engariar e vai se lançar, digamos assim, em uma campanha, em uma carreira política, é isso? É, eu sou pré-candidato, estou à disposição do partido. Qual é o partido? Do PPS. Ah, legal. Do PPS, aliás, fui convidado pelo deputado Alírio Neto. Eu quero, inclusive, ele está vendo, quero mandar um grande abraço para o deputado Alírio Neto. Mas, assim, eu tive até pouco, então, na subsecretaria da Juventude. Isso. E consegui desenvolver alguns projetos, eu e a minha equipe, os projetos fantásticos voltados para a juventude. E eu não gostava de política, Vanessa, confesso para você. Você resistiu, né? Mas eu me apaixonei pelos projetos. Eu vi, é legal a gente falar, porque já que a gente está na internet, o Todd tem um portal muito bem feito, que é o site dele da internet. Onde você encontra informações variadíssimas e tem toda essa cobertura, esse respaldo do trabalho que ele desenvolve lá. Então, é Todd Moreno. Toddmoreno.com.br. Muito bem. Na verdade, é T-O-D-I, porque muita gente confunde com chocolate e coloca o T-O-D-D-Y, mas é T-O-D-I. Aliás, deixa eu mandar um grande abraço para o Chocolate aqui, que é um fenômeno. Não é? Um grande DJ. E eu sempre falo para ele, quando eu encontro, é o encontro mais doce que tem, né? Do Todd com o Chocolate. Doce com o Chocolate. É um encontro basicamente diabético, né? É muito doce. É muito doce. O Chocolate é um querido. O Chocolate tem uma história muito importante. O Chocolate tocou com o meu pai. Assim, uma coisa de 1900 e vamos deixar para lá. Não vamos entregar a idade do rapaz. Não vamos entregar ainda. O Chocolate me deu aula também. O negócio é porque eu sou uma DJ frustrada. Nunca aprendi. Acho muito difícil. Sério. Eu sempre tive vontade, mas é verdade que eu não tive capacidade para me tornar um DJ. Mas sabe o que é? Porque o Chocolate é aquele DJ de verdade. Ele toca no vinil, ele não toca no CD. Então, você faz aquela rotação... É mais difícil. É difícil. Não é fácil, não. Tem que ter ouvido. Tem. Realmente, tem que ser um artista nato.